Música Adeus querida que eu já vou andando Vou galopando no meu pingo a estrada fora Junto a doiada que está me esperando Me dá um beijo meu amor que eu vou embora E quando os olhos responderam no horizonte Já estou distante do rancho e do galpão Alegremente estarei lá diante Sofrindo a fé da lá do meu ventre Lá bem distante ver que volto sentir saudade Mas me conformo, curto e breve voltarei Quero que saibas que tu és a minha vida E sem teu amor não me dê Porém eu juro, minha bela namorada Que muito breve for aqui ele voltar E a teus pais pedirei com sentimento O seu brigado e o nosso amor abençoar E quando os olhos responderam no horizonte Já estou distante do rancho e do galpão Alegremente estarei lá diante Sofrindo a serra lá do meu ventre Lá bem distante ver que volto sentir saudade Mas me conformo, curto e breve voltarei Quero que saibas que tu és a minha vida E sem teu amor não me dê Porém eu juro, minha bela namorada Que muito breve for aqui ele voltar E a teus pais pedirei com sentimento Do seu brigado e o nosso amor abençoar E a teus pais pedirei com sentimento